Presidente, com base nos dispositivos que mencionei anteriormente a minha subir à tribuna, eu quero pedir, requerer a Vossa Excelência, que mande cortar das notas taquigráficas as menções desonrosas, desairosas, mentirosas, difamatórias, injuriosas e caluniosas dirigidas contra a senadora Glaise Hoffman por alguns deputados aqui, hoje, nesse plenário. Esses deputados reverberaram essas infâmias proferidas pela senadora Ana Amélia Lemos, da tribuna do Senado, atribuindo à senadora Glaise Hoffman pelo simples fato de ter dado uma entrevista à rádio, à TV Al Jazeera. Se fosse a BBC de Londres, talvez não houvesse esse rebuliço todo. Se fosse a uma rádio ou TV de Israel, talvez não houvesse esse rebuliço todo. Mas se trata de um órgão de comunicação árabe. Então, aqui nós estamos vendo, além da quebra de decoro por ofensa a uma colega, nós estamos vendo aqui islamofobia, racismo, falta de respeito com o povo árabe e cerceamento ao direito parlamentar, assegurado constitucionalmente à senadora Glaise Hoffman, de emitir uma opinião que eu endosso aqui. O presidente Lula, o mundo todo sabe, é um preso político. O presidente Lula é vítima, é alvo de perseguição política por parte de um setor nazifascista do Judiciário e do Ministério Público Federais Brasileiros, alocados lá no Paraná. Então, eu quero aqui requerer a vossa excelência que mande retirar dos anais, das notas taquigráficas dessa casa, as invectivas calunioras da senadora Glaise Hoffman e dizer que endosso todas as palavras da presidente e senadora Glaise Hoffman em entrevista à rádio ao Jazeera. Espero ser convidado também pela rádio ao Jazeera para prestar entrevista e declararei à rádio ao Jazeera exatamente aquilo que a presidenta senadora Glaise Hoffman declarou. Obrigado.